Parece que as crianças vão explodir a casa do Hulk! Vamos ver isso daí! Que sonho aqui! O meu carro é muito mais forrede que o seu! Ah, isso que eu quero ver! Eu quero ver que a gente vai chegar vivo com vida lá embaixo! Porque a gente vai descer a ladeira! Vamos pegar ele, então! Vamos descer a ladeira, porque eu gosto de fazer bostas! Não, patio, patio, patio! Patio, é uma delas! A gente vai pra frente ou vai pra trás? Pra trás, pra trás, vai! Vai, vai você na frente! Olha isso, rapaz! Isso aqui é muito mais! Tchau! A gente tá indo em direções opostas! Eu vou atrás de você! E uma super pedra! Demensório, cadê o milo? Aham, eu tô ouvindo! Te amarei! Ai, te amassei! Eu vou sair na frente e a gente vai descer! Aham, esse buraco aqui tá muito engraçado! Yeah! Eu vou vencer! Seu capixaba! Ah, cupixa! Uhul! Yeah! Eu sou muito vencedora! Eu venci a corrida! Uhul! Eu vou vencer! 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 Eu acho que eu te acho muito bonita! Ai, você queria me dar um beijo! Ah, é claro! Eu queria te dar um beijo, mas tem um problema! O bebê Homem-Aranha está por essas redondezas e ele não pode ver nós nos beijando! Ah, como que você sabe? Ah, eu ouvi um barulho por aqui e era um bebezinho gritando! Parecia que ele estava com um caminhão monstro pulando do topo do penhacho! Parece que tem um caminhão monstro lá em cima, Hulk! Lá em cima? O que você acha da gente? Vamos procurar alguma coisa lá? Será que? Será que você entendeu? Vamos procurar alguma coisa aqui, ó! Vem cá, vem cá! Não estou vendo em que é que não! É porque eu queria ficar mais a sós com você! A sós? Olha ali! Um caminhão ali, ó! Ah, o caminhão monstro! Ué! Vem, gente! Pela que eu vi, o Hulk está dando em cima da minha mãe! Como assim? Estou entendendo! Lera Aranha, pode dar um beijinho! Ai, eu posso! Com certeza! Já que o Homem-Aranha está aqui! O quê? Ah, não! Adorei esse beijo! Que nóis do sair correndo daqui! Que horror! Não, não, não! Não, não! Meu pai é um corno! Ah, não! Pera que eu dei para ver Sonic! Eu preciso ligar para ele! Ele tem que vir aqui! O quê? Vou pegar no celular! Ele vai aparecer! Acerte! Ele não está bem perto! Oh, oh, oh! Vencedora, cadê você? Você me abandonou! Ai, eu estou chegando, cara! Eu estou descendo a mão! Eu vi uma coisa que você não pode ver! Oh! Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui! Cadê você? Aqui! Não tinha ninguém ali em cima quando você passou? Eu vi o Hulk lá com sua mãe! Ah, 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 ah! Não, 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 não! Eu sou a gente insumana! Você não pode irritar isso! Pode abrir na minha mãe e atrair no meu papai! E o Hulk é o melhor amigo do meu pai! Tem um plano, tem um plano! Hum, plano? Vamos botar fogo na casa do Hulk! Tem! Que louco! Você não se lombeu assim porque ele é um apelado! Ei, deixa eu falar! Eu quero que eu quero mais um pai! O que, o que, o que, o que? A gente não tem nenhuma arma! E eu sei que a gente pode conseguir! Ó, vamos lá! Vem comigo! Vem comigo que a gente pode conseguir umas armas com o Duende! Isso mesmo! Eu já ouvi falar que bem aqui nesse pântano tem um esconderijo secreto do Duende! Ah, vamos lá, é aquele esconderijo! Uh-há! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ah, mas o que é isso? Ah, uma moto? Nossa, eu sou muito imbecil! Tá, vou fingir que não vi nada! Vou pegar essa moto... Não, vem me pegar na moto! Não, eu quero me pegar na moto! Pronto! Agora eu posso ter visão perfeita do meu arsenal de armamento bêlico! Meu Deus, um arsenal de armamento! Finalmente, dominar o mundo! Ah, não! Por cima de quebra a gente vai salvar a cidade! A gente vai roubar todas as armas dele! O resto das minhas armas estão aqui dentro! Ou é só esse cadeado super secreto! Que a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 10! Eu deixei muito burro! Yeah, vou entrar daqui dentro e eu vou tirar uma sonequinha dentro da minha sala da soneca! Yes! Yes! A sala da soneca! Tirando uma sonecóris! Onde que tá ele? Onde que tá ele? Fica aqui em cima! Não, não, não! Ele deve estar em alguma sala aqui! Espera aí! Ai, não, não, não! Eu já sei! Eu vou botar uma bomba com explosivo! Não chega perto! Porque ela vai explodir quando alguém chegar perto! Tá, tá, tá! Agora eu vou machar você! Cadê essa armadilha? Ele tá em algum baú! Quer ver? Vamos procurar aqui! Aqui dentro dessa caixa! Eu achei uma mala escondida aqui atrás! Quer ver? Espera! Espera aí! Espera aí! Isso tá bem ali atrás! Nossa! Aqui esconde ele já está! Aqui! Peguei! 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 Ele pegou o carro! Ele pegou o carro! Ele não vai vir! Ele não vai vir! Cadê? Cadê? Não! Ah, boy! Dinâmico! Ah, que pior! Ah, ele tá vindo lá! Ele tá vindo lá! Ele tá vindo lá! E agora! E agora! E agora! E agora! Vixe que está me postando lá! Corre! Corre mais! Vai! Agora! Toma a progressão! Não! Não! Ele tá vindo atrás! Tem que expelir o meu cara! Não! Ele tá jogando tudo! Explode! Ele tem o seu gol! Vamos embora! Ingação! Não! Ingação! Que im gehadas! Eu tô aqui! Suas pragas! Vocês não querem aventura! Vai sentir esse cheirinho! Filha! Viva! A minha bandeira nunca será vermelha, a minha bandeira é vermelha na verdade, vamos lá, vamos lá. Olha só, chegamos na casa do vacilão, chegamos na casa do vacilão, olha só. Não, eu já vou, espalha o explosivo, isso, isso, a gente é muito desaforado, cara. Olha só, vai agir de bomba já, a gente tá de bomba, é isso. O bumbum gravado, o bumbum gravado. Onde será que ele tá? É os homens, bomba, 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 vai, taca, 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 vai, taca. Eu lembro, opa, deixa eu atender a ligação, ah, era a minha vovó querendo um bolinho. Hulk, Hulk, Hulk! Ah, que louço, não, não tá acabando na minha casa! Eu tô na minha parte! Eu vou matar a casa, esse é um pedaço de terra, eu vou matar seu pai! Entra aqui, entra aqui, entra aqui, vamos embora! Vamos embora! Tchau, Sondraíra! E aí